Procurando produção de áudio e vídeo, vídeo em alta definição para finalização em Blu-ray e DVD padrão? É com a Multisom, produtora de áudio e vídeo. Gravação de vídeo com até quatro câmeras. A primeira em produção de conteúdo Blu-ray. Gravação de comerciais para rádio, TV e carro de som. Eventos sociais, vídeo documentários para empresas e vídeo treinamento. Telefone 153532-4668. Multisom, produtora de áudio e vídeo.